Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93, paz profunda pra quem é de paz profunda. Você está em mais um episódio do Boteco dos Illuminati, hoje a gente está com a casa cheia, porque a gente vai estar falando sobre arte, cultura e magia, então sempre lota aqui, né? E antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, a casa está lotada de convidados, mas a gente vai começar, eu vou seguir aqui pelas minhas janelinhas, acho que é mais fácil, diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal, hoje nós vamos falar de desenho e ocultismo, será que a gente vai falar de bonecos palitinhos, que é o que eu sei fazer, e ocultismo? Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Será que hoje a gente vai descobrir como o estudo da estética influencia na nossa conexão com os demais planos de existência? O cara pega pesado já, né? Da Conexão Pagã, André Corrêa. Boa noite, pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Hoje eu estou super interessado em saber se com compasso dá pra abrir um ciclo mágico também. Diretamente do Japão, Robson Belli. Salve, pessoal. Eu vou usar em maço pra quem está aqui comigo, com o Bawá, pra quem está no Brasil. Quando a gente vai, se você estiver vendo isso à tarde no YouTube, em qualquer outro horário. Pessoal, eu sou muito adepto aí da estética durante os rituais e acho fantástico quem trabalha com arte, porque, afinal, a magia também é chamada de arte. E diretamente do Santuário de Bábalon, Tales de Azevedo. Salve, galera 93. Hoje o papo é super especial, com dois nomes que são super promotores do tema magia e arte aqui no Brasil. Então, com certeza, vai ser super especial esse papo. E a gente também está com o nosso tradutor, Rafa Reis. Pegando o cara no que o Robson falou, eu acho que a chamada para essa gravação aqui poderia ser arte e artes ocultas, em vez de arte e ocultismo. Cara, hoje está muito show de bola. Diretamente do Palimpo Septuos, Rogério Betoni. Salve novamente, né? Ele já é da casa, já esteve aqui várias vezes. Salve, salve, salve. É um prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. E também estamos aí para discutir um pouquinho de arte e trazer para a Luciana especialmente algumas perguntas relacionadas a... Será que arte é mesmo magia? Será que magia é mesmo arte? E fechando a nossa mesa hoje, Bárbara Nox. Oi, pessoal, 93. Hoje estou bastante feliz, estou trazendo aqui uma mulher incrível. Eu via a arte dela por aí e eu pensava, nossa, que arte é essa, né? E quando eu descobri que várias dessas artes eram da mesma pessoa, né? Eu fiquei, assim, muito impressionada. Então, é alguém que compartilha comigo, né? Do amor por Bárbalon e por outras divindades e entidades femininas poderosas. E eu vou apresentar hoje para vocês, com muita honra, Luciana Lupe Vasconcelos, que é uma artista brasileira incrível e, se você não conhece ainda, tem que conhecer. Ela é ilustradora e artista plástica natural de Goiânia, bacharel em design gráfico e mestre em cultura visual pela UFG, desenha e pinta desde a infância, fez fanzinha durante a adolescência e foi tatuadora antes de iniciar a carreira profissional de ilustradora. Desde então, ilustrou diversos projetos, como revistas, livros didáticos infantis de ficção, de poesia e etc., capas de álbum, roupas e até mesmo embalagens, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí, desde 2011, ela trilha o próprio caminho criativo dentro do ocultismo. E essa parte, ela mesma vai contar para a gente. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada por aceitar o convite. Poxa, olha, eu estou muito feliz... Está saindo? Está, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, assim, depois de tanto tempo, porque eu sou uma pessoa meio isolada, assim, e fazia muito tempo que eu não tinha muito... Mas, recentemente, com a pandemia, parece que eu comecei a estar mais em contato de novo com o mundo. Então, eu estou contente de estar aqui, eu estou meio que aprendendo ainda a manejar esse tema de vídeo, de chamada de gente, parecendo que eu estava tão velha, assim, mas não sou tão velha, assim, não. Mas, assim, eu estou contente de estar aqui e eu estou contente de estar participando de coisas relevantes na cena brasileira de ocultismo. Eu fiquei muito tempo fazendo muita coisa para fora e não vendo tanta coisa acontecendo aqui. De repente, começou a acontecer nos últimos anos, começou a explodir, assim, né? A publicação e, assim, movimento até de mais de ordens, de escolas, de tipo, tudo, assim, né? Tudo, 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 tudo. Então, eu estou contente de estar aqui fazendo parte disso. Ô, Lupe, a nossa primeira pergunta é também como é que você chegou até aqui, né? Você era aquela criança, estava na missa, estava tudo certinho, e aí, de repente, está ilustrando o livro de Bábalon e tal. Como é que foi esse caminho? Nossa, esse caminho foi muito comprido, mas eu nunca fui criança da igreja, tipo assim, nunca fui. Porque a minha família, meu pai era meio ateusão, assim, agnóstico, minha mãe é espírita. Então, assim, ninguém me forçava, batizada, normal. Mas aí tinha aquela coisa, né? A gente que cresce num ambiente católico, mas que não seja católico muito praticante, né? Porque aquela coisa, batiza, mas é espírita e não sei o que, misturado, você não tinha muita extensão de saco. Mas todo mundo era católico, tinha medo de inferno, eu tinha muita... Eu ficava muito impressionada com o inferno, com o capeta. Eu gostava muito do capeta quando era criança. Tipo, eu era muito impressionada com aquele demônio do filme A Lenda. A Lenda, você sabe, né, desse filme de 87, 84, não lembro agora. Esse filme me marcou muito. Então, assim, ele tem essa coisa, né? Então, assim, é a coisa da fantasia, mas esse demônio... Então, eu sempre tive esse interesse meio... Que ficava enviesada, às vezes, em outras coisas, porque eu também gosto... Gostava e gosto muito de quadrinhos, de quadrinhos de humor, cartum, comics, não sei o que. Então, eu tenho várias coisas aí. Essa coisa dark, ela veio sempre junto, mas ela foi ressaltando com o tempo. Mas desde criança, que eu tinha bruxa, acreditava nessas coisas. Eu era criança bem animista da roça, assim, que ficava falando com as pedras, com os bichos, com as coisas. Não sei o que, brincando de bruxa, brincando de ler carta, com carta de baralho. Então, assim, mas ao mesmo tempo, muito da cidade, porque eu também morei em cidade, fazendo, morei em cidade. E gostava muito de coisas mais cosmopolitas também. Então, assim, foi um caminho meio duplo. Então, sempre esse interesse, lá na adolescência, lá, jovens bruxas, 97, eu acho, 96. 96. Então, assim, aí, ao mesmo tempo que eu tinha esse interesse, eu também tinha interesse em música, eu tive banda punk, estava a fazer quadrinhos de meio satírico, assim. Então, e ao mesmo tempo, jovens bruxas. Então, de vocês, essa coisa do meu trabalho ser, falar com uma coisa primal, assim, feminina, e meio demoníaca, e bem d'arte, isso é muito mais recente, nos últimos 10 anos. Então, assim, antes disso, eu fiz muita coisa, como deu para perceber na introdução, né? Ele falou assim, eu fiz muita licitação infantil, não tem nada a ver didática, eu fiz muito, fazia muito desenho, assim, mais fofinho, assim, sabe? Então, e, mas, assim, depois que eu passei aquela, aquele retorno de Saturno, né, 28 ali, foi quando eu mudei para cá, aí começou a, eu não sei exatamente onde, mas comecei a sentir um certo impulso, um certo empuxo, assim, né, um certo, um certo magnetismo, assim, de alguma coisa a mais. Que foi quando eu conheci Telemann, que foi quando eu conheci Magia do Caos, e eu comecei a conhecer primeiro pelos artistas, eu conheci primeiro o Austin's Nusper, a Cameron, depois que eu fui conhecer Telemann, que eu fui conhecer Magia do Caos, tipo assim, eu fui pela arte, eu fui conhecendo essas coisas. Então, aí eu fui ficando cada vez mais da arte, assim, lá do negro da força, assim, tipo, foi embora. Um ponto que eu não sei se a gente vai estar queimando falta depois, é que quando a Bárbara, ela anunciou, né, nos grupos lá do Santuário que teria a entrevista com você, tiveram muitas pessoas comentando e tal, inclusive o André, André Simões, ele comentou a respeito de um livro dele, que também você fez a ilustração e como é que foi, uma coisa super mágica, assim, que ele pensou, te mandou e sem dar nada, e você conseguiu traduzir perfeitamente a inspiração telêmica, né, do livro dele. Não sei se eu tô queimando pauta, Thales, se eu tiver, me desculpa. Tá queimando pauta, Thales. Mas isso foi junto com eu conhecendo o Teleman, assim, sabe? Eu nunca, pra ficar clara, eu nunca fui, nunca pratiquei 100%, eu nunca fiz parte em nenhuma ordem, era sempre uma coisa minha, assim, e tal, de interesse, e aí eu nunca cheguei a participar, não, mas muito interesse em conhecer, então, me inspirar, sempre me inspirou muito, assim, pra várias ideias que eu desenhei ter a ver com o Teleman, assim, e nesse livro do André, eu não, eu tava conhecendo ainda, tipo assim, é meio coincidência, assim, na verdade, é mais coincidência do que, mas é porque eu acho que eu já tinha umas, tinha umas noções, assim, minhas das coisas que coincidiam, né, com várias ideias, aí eu acho que funcionou, porque, além de tudo, eu tava usando o texto dele pra me inspirar, né, e aí o texto dele é todo, desse livro é todo, assim, né, telêmico, né, então, aí deu certo. Então, conta pra gente, Lu, como que você conheceu o Teleman, como isso se deu, e por que essa sedução toda por Bábalo, né, como que ela aparece pra você, como que essa intimidade foi construída, né, ao ponto de você ser essa tradutora tão, tão eficiente, tão arrebatadora de Bábalo? Como eu tava falando, eu conheci tudo que eu comecei, a porta que eu achei, assim, que eu bati, porque primeiro lá atrás, na adolescência, eu conhecia o Ica, né, eu praticava solitária, tinha livros, aqueles coisas, mas aí depois eu meio que pausei isso, e aí, então, assim, minha única experiência era essa, então, assim, eu comecei a ter essa afinidade muito pelo viés das ideias, tanto é que, no fim, eu fui parar em Quem Manda, né, que é uma coisa bem diferente, mas a minha porta de entrada foi arte, assim, porque eu conheci primeiro a Thelma pelo viés do Jack Parsons, por quê? Porque eu conheci a, eu não sei, eu não lembro, foi faz muito tempo, 2011, 2012, foi quando eu mudei pra cá, eu não lembro exatamente, mas eu conheci bem, pelo mesmo tempo, o Austin Sonsperre, o trabalho dele, e o da Cameron, eu acho que eu vi alguma coisa que mencionava os dois, eu não consigo lembrar, eu não consigo identificar, é bem engraçado como o negócio apaga a minha cabeça, e aí, por causa dele, do Austin Sonsperre, eu fui, ah, magia do caos, né, e por causa da Cameron, eu comecei, e do Jack Parsons, né, pelo viés dele, que é mais caótico, assim, né, mais caótico no sentido do, ele tinha o jeito dele, né, e eu me interessava muito pelaquele viés, porque era muito viés dos boêmios, dos artistas, e pra mim era, né, então, por isso que também eu nunca, ele era meio aquele rebelde, né, então, por isso que eu também acho que eu nunca senti necessidade de me institucionalizar, de seguir, né, de entrar pra alguma ordem e tal, de tênue, e tal, não me, mas eu gostava muito, porque eu sentia muita afinidade, com várias ideias, tipo assim, tudo, assim, muita coisa, assim, foi meio que me, foi engraçado, porque eu comecei num nível mais intelectual, e agora eu tô num trabalho que é muito mais, é, mais pé no chão, mais, mexer com ingredientes, assim, mexer com as coisas, que é bem diferente, né, então, ela é mais, mas, eu não sei, é diferente, é tão diferente, que eu nem, às vezes eu fico assim, gente, como é que eu fui, né, tipo assim, eu passei por um processo meio maluco, assim, mas muita admiração pela coisa, especialmente da liberdade individual, né, então, assim, da possibilidade de você fazer o seu caminho, é uma coisa de, quando você entra em contato com isso pela primeira vez, é diferente, porque, geralmente, essas coisas de, típicas, assim, de espiritualidade e religião, você pensa, ah, você é obrigada a meio que seguir, seguir o rebanho, né, e não era isso, né, era o contrário, é o contrário, né, você, ser você, se libertar do rebanho, então, pra mim, sempre, uma ideia atraente sempre foi, eu sempre fui muito, ah, sei lá, eu nunca me, me dei muito certo com o grupo, eu nunca me encaixei muito, desde nova, assim, eu sempre me, assim, então, pra mim, parece que deu certo, assim, eu encontrei uma coisa interessante, que não fiz, assim, por mais que eu não tenha me dedicado, ah, vou praticar mesmo, pra valer 100%, então, eu encontrei o Babalum, que, pra mim, na verdade, eu acho que era ela que eu tava atrás, entendeu, assim, porque, através dela, meio que abriu outros caminhos pra mim, que é até onde eu tô agora, né, então, assim, sei lá, eu fico sempre pensando como, como é a questão de ressoar muito profundamente, porque, pra mim, tem essa noção, assim, eu não sei se vocês, vocês do santuário aí, vocês estão seguindo o esquema da Geórgia, né, porque vocês publicaram, não, é o do templo, né? É, a Geórgia, eu tô, inclusive, com as ilustrações aqui, depois, se você quiser comentar sobre elas. Porque, como vocês sabem, né, tem o templo de Babalum. É, a gente tem um trabalho bastante autoral, aí, assim, dentro das nossas práticas, a gente acaba, assim, lendo, acompanhando o que tá sendo feito, né? Mas vocês não estão vinculados. Mas a gente não tá vinculado, não. Ah, tá. Não, é porque, assim, eu teve uma época que eu participei num negócio, e era santuário de Babalum, o nome do projeto, só que era em inglês, né, Shines of Babalum. E que foi a época que eu tive mais envolvida, e a visão deles é daquele livro Mystery Babalum, vocês já se conhecem esse livro, né? Pois é, né? E, pra mim, esse foi o que ressoou mais comigo por causa de um sentido de antiguidade da deusa, sabe? De primordialidade. Que é aí que tá a ligação com Pombagira. Porque é uma força que tá conectada, porque elas têm uma fonte comum, sabe? É um tipo de... Eu não sei, eu sei que... Esse contato com o Babalum foi muito... Foi aquele efeito de... De destravar, assim, um fluxo, assim, que me... Me fez achar, eu achei o meu caminho, que não é, né, Babalum, assim... Tipo, eu não tenho mais... Eu tenho um altar, mas eu não trabalho de muito, assim, é uma coisa mais afetiva. Mas é uma afetividade grande e um sentimento de gratidão mesmo. Entendeu? Porque você sente que se não for... Eu sinto que se não fosse ela, eu não tinha ido até onde eu tava sendo chamada. Então, era um pouco... Mas, tipo assim, então é o sentimento... E é uma coisa que toca muito... Essas imagens... É porque eu sou obcecada com essas imagens de mulher monstruosa, demônia, mulher primordial, quimera, monstro, mulher monstro, assim... Eu não sei o que é isso. Eu sempre pensei... Tipo assim... Vamos esperar um analista aí fazer análise, mas... Um psicólogo, sei lá. Mas, assim, eu tenho... É porque fica vindo na minha cabeça. É engraçado, assim. É uma daquelas obsessões. Todo mundo tem... Todo mundo quer artista. Qualquer tipo de artista. Todo mundo, mas quer artista, especialmente. Você tem um tema, você tem uma forma, você tem uma palavra que se escreve. Tem as obsessões, tem as suas... Ou as suas mansperias. Por exemplo, eu sempre fico pensando como era um cara que... Que era muito obcecado por uma coisa barroca, grotesca, da forma. E isso expressa, com certeza, essa energia do atavismo, porque o negócio... Como é muito orgânico... Então, pra mim, assim, essa coisa da mulher diabólica, mulher monstruosa, deusa medonha, assim, mas ao mesmo tempo sensual. É uma coisa que me vem, assim. Me vem... Eu não sei... Eu sei que... Hoje eu entendo que tem a ver com a minha sexualidade, que tem a ver com as coisas mais profundas, assim. Mas eu demorei um pouco, mas no caminho eu fui fazendo e no fazer as imagens, eu fui desvelando. Eu acho que meio que é isso, assim. E Babaló, pra mim, é... É de onde... É uma força que me... Que me liberou, assim. Que é o que ela faz, né? Ô, Lupe, você quase respondeu a pergunta que eu ia te fazer, mas não conseguiu responder completamente. Porque eu senti que você seguia mais pelas... Essas associações, assim, mais intuitivas, né? Como você chegou a chamar de obsessão, inclusive. Eu queria saber, se você se lembra, mais ou menos, o que você sentiu quando você viu a primeira vez a arte dos Pair, essas artes de Babaló, que você citou aí. Você conseguiu tentar descrever o que que te trouxe, te conectou tão fortemente pra você, como você falou, você passou a seguir esse caminho desde o momento que você tomou contato com esse tipo de arte, né? Isso que me interessa saber aqui. Sim, é... Ah, pera, só no... Oi. Então, eu... Ah, não, eu achei muito diferente. Porque, assim, na verdade, quem teve mais impacto em mim, nesse sentido, foi a Cameron, a Marjorie Cameron. Mas o Spare, em segundo, mas ela foi em primeiro, mas, tipo assim, foi bem parecida a minha... O Spare me... Porque eu já conheci o Aubrey Bersley, né? Que é uma referência dele, assim, que é um artista anterior a ele um pouco. E, por exemplo, as pessoas comparavam muito o estilo dele do Spare no começo a esse outro artista anterior, que é um clássico que eu já conhecia antes. quando eu vi a primeira vez o Spare, eu pensei, assim, que era o outro cara, o Aubrey Bersley, e aí eu vi que não era. E aí eu comecei a buscar mais coisas. E aí era aquela... Porque é uma coisa que não tem amarra. O trabalho dele não tem amarra nenhuma. Então, assim, eu fiquei... Porque eu quero fazer isso. E quando eu vi, eu não lembro qual foi o primeiro desenho da Cameron que eu vi, mas foi a mesma coisa também. Eu olhei, eu falei assim, eu quero fazer isso. É assim que funciona, né? Tipo assim, eu quero fazer. Então, o Spare... Comecei a puxar, tipo, nossa, o que é isso? Eu estou na internet, olhando lá no Google. Nunca teve livro dele aqui, né? Até hoje, se não fosse a... A nossa grande polimpsestos, né? Tipo, a gente não ia ter nada. Não espere aí, né? Mas na internet tem muita coisa. Já tinha algumas coisas. Eu fui puxando, assim. Quanto mais eu via o trabalho dele, especialmente os de linha, que é o meu interesse mais específico, assim, o desenho, mais eu ficava... Pô, eu quero fazer, quero fazer. Mas primeiro você se interessou pela arte, contato com a arte, depois você foi atrás da parte teórica dele, aí chegou na magia do caos eventualmente depois? Como é que foi? Quando foi, foi. Primeiro eu vi, achei louquíssimo, fiquei... Fiquei... Ficou surtada, quero saber mais. E, assim, eu sou do tipo de pessoa que quando gosta de um artista, eu quero ler biografia, eu quero saber tudo que tiver pra saber, eu quero ter todos... Eu quero ter um tanto livro de um monte de artista que eu gosto, assim, porque eu começo a gostar de um artista. Ó, o gato aqui, sai daqui. Ai, gente, o gato é fofo. E, assim, aí eu começo... Eu tenho biografia, eu comecei a ir atrás, tipo assim, comecei a ver o que que dava, e aí quando começou a rolar um dólar mais baixo ali, comecei a comprar uns livros, importado, né? Mas aí eu fiquei sabendo que tinha essas coisas da magia do caos, aí eu pensei, ah, que interessante, né? Porque a minha ideia disso era mais o Ica, lá atrás, era uma coisa bem diferente. Então, eu comecei a ir atrás, só que, assim, como foi com o Telemann, sempre foi muito um interesse bem intelectual, assim, eu não seguia muito, assim, a sério, sabe? Assim, eu nunca... Falei, não, vou fazer magia do caos do que é agora. Tipo, eu fiz muita magia e bruxaria, só que, assim, do meu jeito caótico, mas não seguindo, tipo assim, não seguindo necessariamente, assim, sem saber, mas sem esse critério, magia do caos ou não, sabe? Mas, assim, eu conheci primeiro a arte e depois eu fiquei encantada com as ideias, né? E eu fui atrás. É, só o comentário que eu acho interessante, porque você fala que seguiu sua parte intelectual, mas, na verdade, você começou pela arte mesmo, pela sua conexão mais intuitiva. Então, quando eu falo a parte intelectual, eu falo, assim, dessa parte de magia, da prática, de magia, assim, tanto do télimo quanto do magia do caos, de estar praticando nesse sentido, mas a arte sempre esteve lá, né? Então, assim, para mim, eu falo isso porque, realmente, se eu fosse dizer, a minha prática tem sido, sempre foi mais a arte mesmo, sempre de uns momentos, apesar de que agora eu estou com a prática mais específica, mas sempre é vinculado, para mim, sempre vinculado, né? O desenho, a pintura e tal. Porque a gente pode voltar a essa discussão depois sobre o que é arte, o que é magia, mas é só um exemplo de como o Spare colocou na arte dele algum tipo de magia, né? Esse é o exemplo que ela deu aqui, que ela se conectou pela arte, né? Então, isso também pode ser magia. É, porque, assim, às vezes a gente quer ver uma complexidade também, mas é que também a beleza, a magia do cara também está muito na capacidade de ser um artista que te prende, assim, tipo, te causa sensação quando você olha as coisas que a pessoa fez. Então, assim, está muito na genialidade também do cara com o traço, sabe? porque é foda porque a gente gosta de... A gente tem até a questão do desenho automático, né? Que tem gente que chama de desenho intuitivo, vai ter até a oficina, né? E, assim, não é mais simples do que parece, é mais uma questão de intuição, assim. Então, a pessoa tem... O cara tem a capacidade de transmitir e a gente consegue se emocionar ou ter um efeito mesmo. mudar, a gente muda a gente, a arte muda a gente, a magia muda a gente. Porque os dois estão no mesmo canal, eles viajam pelos mesmos canais, assim. Vai no subconsciente, toca o subconsciente, a magia também faz isso. Então, assim, é nessa hora que está a aproximação, né? Tipo, é lógico que todo artista, né? Tipo, assim, tem mil coisas, mas, sim, as duas coisas, arte e magia, são, elas estão circulando no mesmo, no mesmo, no mesmo núcleo do ser humano, assim, que é onde você derruba qualquer barreira com o subconsciente, com o inconsciente. justamente quando a gente acaba entrando nesse estudo de estética, né? Principalmente do ponto de vista de filosofia, que você traz, você gera um significado, você gera uma coisa dentro de você ao interagir com algo que é externo. E aí, entrando nessa questão que você falou do seu processo, você falou que a forma de você fazer magia é uma forma bem específica, é o seu jeito específico, mas como é que se dá o seu processo criativo, Lube, em relação a desenho? Você tem um ritual que você faz, é uma coisa, você tem um preparo, faz parte de um rito que você segue ou ele tem uma técnica muito específica que você aprendeu lá no início e você continua replicando? Conta um pouco para a gente, por favor. Ah, na verdade, eu não tenho, é engraçado falar em ritual porque eu tenho vários rituais, mas nenhum é o ritual como se esperaria, é aquele ritual tipo assim, eu pego café, eu arrumo a mesa do jeito, eu tiro isso e aquilo e se eu for mexer no computador, se eu for trabalhar, porque às vezes também estou tratando a imagem também ou se eu vou desenhar, aí eu vou na outra mesa que eu estou a prancheta de desenhar e tem a mesa de computador. E aí tem os rituais, o lápis, assim, as coisas de, esse é o ritual, assim, sabe? Se não tiver do jeito, se a luz não tiver do jeito, para mim não vai, não funciona muito. Então, assim, não tenho nenhum ritual do tipo, assim, agora, agora recentemente, eu estou, quando eu estou precisando de mais inspiração, eu estou precisando, eu tenho a minha estátua, da minha pomba gira que eu coloco ela perto, ponho uma vela e deixo ela lá, sabe? Tipo assim, olhando para mim e eu olhando para ela e quando eu estou precisando de, estou sentindo que eu preciso de mais gás, assim, para trabalhar, estou precisando de ideia. É uma coisa bem recente, mas até, até pouco tempo, até menos de um ano, assim, eu não fazia, só meus rituais, minhas coisinhas. Mas, assim, ajuda muito, porque é difícil falar dessas coisas sem falar de técnica, porque, por exemplo, o próprio Alshon Zanusper, ele era, tecnicamente muito excelente, assim, ele tinha uma excelência técnica no desenho dele. Se você tirasse todas as ideias, digamos, de algum jeito, tirasse as ideias por trás, o cara ainda era um grande desenhista, desenhista mesmo, que é uma palavra específica em inglês, que é dropsman, que é quando a pessoa especificamente desenha, ele fazia várias coisas, mas é que o desenho dele, né, com o nanquinho, um desenho com linha, é uma coisa de louco, assim, ele tinha, ele, eu sempre acho que ele não é tão reconhecido por isso na história da arte, assim, em geral, do que, quanto deveria, porque ele é tecnicamente perfeito, perfeito, assim, e também você vê aqueles retratos dele, aqueles que ele fazia uma desmorfia, né, e tal, aquilo também, é muito difícil fazer aquilo, ele tinha um olho para aquilo, muito foda, então, assim, além de, da questão dos temas e da inspiração dele e da magia dele na arte dele, tem essa questão de que ele é tecnicamente muito, muito foda, então, ajuda muito, assim, eu sempre, quando eu vou, faz um tempo que eu não dou nenhuma oficina, nem nada, eu na época daquele livro que a gente estava falando, do Zoom, eu fiz, eu dei uma oficina em São Paulo, de desenho e tal, e uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a técnica tem que, você tem que estar atinindo na técnica para você chegar numa coisa sua que você consegue possuar a alma, sabe, tipo assim, sem a técnica fica muito difícil, não sei se é perfeito, sabe, mas faz falta porque fica parecendo que, sei lá, fica parecendo às vezes que sai do nada, que não é magia versus mágica, né, não é mágico, é magia, diferente, magia você tem que trabalhar um pouco ali, magia não sai do nada, magia vem de alguma coisa, né, mágica não, mágica é o cara que tinha coisa da cartola, né, então, assim, então, assim, eu sempre recomendo quando alguém me pergunta, alguém mais novo, alguém que está aprendendo, sei lá, desenha, desenha, aprende a desenhar, aprende, descobre a técnica que você gosta mais, dedica, tecnicamente, porque o resto vem, deixa a inspiração tomar, mas se você não tiver técnica, pode fazer as suas pernas de muita técnica, não adianta querer imitar o cara se você não tiver técnica, por exemplo, tipo, o cara dá foda na técnica. Até porque o seu corpo físico tem que estar preparado para transpor aquilo que você quer passar, porque é repetição, aprender a desenhar e pintar é repetição. Eu faço isso desde criança, desde muito pequena, eu desenho, era daquelas crianças que desenhavam, aquela da sala que desenha, desenhavam os coleguinhas, fazer revistas, era eu, essa eu, era essa. Então, assim, aí você tem milhagem, né, tipo, não tem jeito, a milhagem, quanto mais milhagem, você tem mais a vontade de sentar com a técnica, mais você pode soltar e deixar o seu, por exemplo, se você medita, se você é budista, se você é de tele, mas se você é de quimbanda, aquela coisa do espiritual, do profundo, ele vai sair muito fácil na sua arte, se você estiver tecnicamente proficiente, porque aquilo não vai ser um empecilho para você, só vai embora, porque é muito gestual, é uma repetição de gesto, então você desenha, 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 chega a hora que você, os seus dedos, o seu gestual, ele já está, e aí nessa hora que começa, para mim foi muito assim, muitos anos travado, desenho não era tão assim, quando o meu desenho começou a, num certo ponto, atingir, começou a fluir outras coisas no desenho, aí, aí foi, aí ficou, foi ficando com a cara que tem, que é o meu. Isso lembra muito também o processo magístico, quando a gente vai fazer um ritual, tem determinadas coisas que a pessoa começa a entrar em contato e falar, mas é sempre o mesmo ritual, sim, até você trazer o ritual para dentro de você, você precisa fazer o mesmo ritual constantemente, né? É, você tem que internalizar, e técnica de arte é internalizar, assim, aí depois você externaliza no seu estilo quando você tiver domínio. Acho que não só arte, mas em todos os tipos de arte, né? Música, dança, arte marcial, kung fu, agora estou aprendendo até a cozinhar e é o mesmo esquema. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu falo, assim, de desenho, mas, por exemplo, dança é uma coisa que eu tenho alguma familiaridade, eu também gosto muito de dança, fiz aula de dança, e é a mesma coisa. E dança é interessante porque você te lembra muito do gesto, né? Realmente, o desenho, a pintura é muito gesto, então, assim, você tem que... É uma dança também, né? Desenhar e pintar. Então, assim, é engraçado, né? Realmente, faz toda música também, também... É milhagem, você tem que se botar no estado, assim, em que aquilo só flui e você consegue transmitir outras coisas além da técnica. Inclusive, até o Danilo comentou aqui no chat, né? que ele falou... Danilo é outro que depois vai ter que vir participar de um papo desse aqui também. É aquele meme do personagem lendo um livro, como aprender a desenhar e dentro do livro tem escrito, desenho. Acho incrivelmente poético. Então, acho que é bem isso que você comentou, né? Tem milhares de macetes de desenho, mas você vai ter que desenhar, o macete não vai te fazer, você não precisa fazer desenho para aprender a desenhar, entendeu? É, tem muito... E é igual o Aprender a Nadar também, né? Você não adianta pegar os livros de desenho que você não vai aprender a desenhar igual você pegar um livro para andar de bicicleta, você não vai aprender a andar de bicicleta. É, pois é, tipo assim, livro, livro é bom, livro é ótimo, eu amo livros, mas é aquela coisa, mas o livro, ele, você vai ler e você tem que pôr em prática, se não for esse tipo de livro, você não vai te ajudar, né? Na prática, né? Tipo, eu tive um livro muito bom quando eu era criança porque a minha mãe é arquiteta, e então eu sempre tinha muito livro dessas coisas de desenho em casa, desde criança eu tenho muito contato com material de desenho técnico, essas coisas de caneta naquim, então assim, eu tinha um livro, e ela tinha um livro muito bom que eu, até hoje eu tenho esse livro, ele era um livro para ir ensinando a desenhar, usando formas geométricas básicas, assim, esse era um dos capítulos, mas esse era o que eu usava para aprender, eu aprendi quando era mais nova, desenhando, ah, o cavalinho, o cavalinho tinha um trapézio, tinha um retângulo, aí tinha um, eu ia fazendo, eu fui aprendendo a fazer de um jeito bobo, mas eu copiava, eu fazia a lição do negócio mil vezes, várias vezes, eu repetia, aí, era um macete, era um macete massa, era legal, tanto é que eu tenho isso até hoje, porque eu acho que é uma boa coisa para ensinar, eu tenho essa noção assim, e só que aí, aquela coisa, eu estava desenhando, junto com o que o livro estava me falando para fazer, aí eu fiquei repetindo, e é isso, tipo, esse é o princípio. Eu queria voltar, Lupin, que você comentou até do Shriners, até estava procurando aqui na estante, que era um dos meus livros favoritos, da Áurea, inclusive você até comentou do seu processo, da visão que você tem de desenho mais visceral, e acho que até para compartilhar com a galera que a sua ilustração nesse desenho eu acho fantástica, então acho que até para quem não conhece, perdi aqui, então está aqui, e aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente como é que foi esse processo, que o Shrines of Babylon ele tinha uma proposta muito orgânica, né, de estruturação, e aí, comentar com a gente como é que foi esse processo, de juntar, de trabalho, como é que foi esse momento, e até mesmo como é que isso inspirou você na hora de fazer essas ilustrações que você produziu e que até hoje inspiram a galera. Ué, esse livro especificamente, porque eu fiz parte, né, eu conheço, mas com certa proximidade o casal que organizou o livro e que tem lá, eles voltaram ativa, né, agora. Sim. Então eu tinha uma certa conversa porque eu não sei, eu acho que eles entraram em contato comigo falando que eles perguntaram quanto que era a situação, que eles queriam encomendar a ilustração e eles me mandaram o material e não estava pronto ainda esse livro. Eu li e gostei muito porque eu me identifiquei com essa coisa visceral que tem, né, que eles têm, assim. E aí eu fiz a ilustração e aí eu acabei entrando para o esquema, eu tinha um santuário aqui na minha casa, num quarto ali e tal, para participar das coisas. e aí assim, mas assim, nesse momento eu já estava, né, eu acho que eu já tinha feito, nessa época eu já tinha feito aquele desenho de Babalon com o fundo vermelho, mais famoso. E eu não sei, mas depois que eu comecei a conhecer, que eu conheci esse material do Mystery Babalon, eu fiquei mais próxima mesmo, assim, até do, na questão de prática mesmo, foi um dos poucos momentos que eu tive mais uma prática mais certa, assim, mas, porque você sabe, né, artista, né, todo assim, a indisciplina é muito grande, né, tipo, ser muito disciplinado é difícil, mas enfim, vai aprendendo, né. E aí você tinha perguntado depois como é que foi com o livro, porque assim, eu fiz a ilustração para esse livro e continuei tendo bastante contato com eles, né, até tem outros sujeitos, assim. E aí como é que era esse trabalho, como é que foi esse momento para você de ter esse trabalho dentro dessa estrutura, de ser responsável pelo Shrine, para uma estrutura do Shrine aqui no Brasil? Ai, assim, eu tenho um pouco de dificuldade para lidar, eu tive um pouco de dificuldade para algumas pessoas entrarem em contato, porque começou, quando começou a andar um pouco, aconteceu uma coisa lá com eles, que eu não comento porque, pessoal, eu sei que aconteceu, mas rolou um trem lá com o trem com eles lá e eles meio que pausaram o projeto, sabe? E aí, nessa época também eu já estava meio que rolando outras coisas aqui, questões pessoais, eu meio que não estava conseguindo acompanhar, mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade de ser líder em coisas, então assim, na verdade eu fiquei até um pouco aliviada que o negócio desandou porque eu percebi que eu não ia conseguir, porque aí o que acontece, eu tinha que conversar com as pessoas que estavam interessadas e explicar como é que era, como é que você monta na sua casa o negócio, o santuáriozinho e tal, porque também a gente estava meio que falando sobre traduzir esse livro para o português, então assim, eu meio que estava participando disso, só que aí tudo pausou e acho que eles ficavam uns dois anos, mais de dois anos assim, fora, né? Acho que foi até mais. isso para mim, aí eu fui para o outro lado, mas assim, eu gostei muito de fazer essa ilustração porque é uma das minhas ilustrações favoritas, eu gosto dela, ela tem, eu acho que é porque ela tem coisas de que eu gosto, dos ilustradores que eu gosto, assim, o próprio Spear, o Albrecht Bezley, um pouco da Câmara também, então tipo assim, eu sinto que eu consegui fazer uma coisa e que passa bem o meu, uma visão mesmo dessa interação no culto de Babalon, do masculino e feminino e tal, então eu sinto que é um desenho que atingiu, até porque na época eu acho que o que eu estava, como eu estava envolvida também, já, eu acho que isso influenciou, então eu tive um bom entendimento, porque no fim a gente tem essas práticas, assim, esses contatos com o que quer que seja, espirituais, qualquer que seja o tipo de magísticos, isso vai, isso meio que acaba organicamente traduzindo para a arte, ele vai, e nesse caso a ilustração, porque eu tinha uma ideia mais específica do que eu ia fazer, então parece que realmente eu sinto que eu ilustrei um entendimento, assim, de magia sexual e tal, eu gosto sem mostrar o sexo, porque para mim é meio que essa é a ideia da ilustração, então você está, a coisa sem ser a coisa tão diretamente para isso aqui, não é tão assim, o cara com a espada lá, então, mas, e foi assim, foi a época massa, porque na verdade foi a época que me, que me mostrou, que foi quando eu comecei, na verdade, a ter um contato com a minha pambangira, que começou a se manifestar no meio dessa história, então, assim, por essa via do feminino, então, assim, e aí nessa época foi bem isso, assim, a ilustração expressou bem o momento, e eu gosto dessa ilustração, não tenho ela mais, tipo assim, mas ela tem o print dela, sei lá, no site de print que eu tenho, ela tem lá, mas é o momento, e ela ilustra o momento, o momento que eu estava tendo esse, esse envolvimento e esse trabalho, assim, é uma que eu gosto muito, que eu, eu não tenho nenhuma outra que eu falo que é igual àquela, ela é, porque tem várias, assim, a gente, ao longo da carreira, assim, é difícil o artista não se repetir, às vezes você, está meio sem saco para fazer uma coisa, você faz uma fórmula, esse, desse livro, é um daqueles, eu sei que eu nunca vou fazer outra igual, Lupe, tudo bem? Tudo! Eu estava ouvindo você conversar com o Paulo e você falando da agora da pombagira também, quando o Paulo pergunta sobre o seu processo criativo e tudo mais, que é muito legal, você até falou que arte e magia surgem mais ou menos ali no mesmo mundo, ali no mesmo núcleo do cérebro, né? Eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito legal, e aí a pergunta, eu não sei nem se eu tenho a pergunta direito, mas eu vou falando e espero que ela saia. Quando você está entrando nesse processo de contato com a arte, como que você faz esse, como que você relaciona essa inspiração da arte com a inspiração, eu vou chamar de mística, com essa entidade ou com essa energia que você quer colocar, como que você mescla essas duas coisas? Porque eu fico pensando, por exemplo, quando você falou alguém entrou em contato livre para encomendar uma ilustração, talvez você não esteja naquela vibe legal para desenhar, como que você vai buscar aquela energia, aquela inspiração, como que você entra em contato com essa entidade, com esse espírito, com essa deusa, para trazer isso e projetar, fazer esse projeto, esse processo da psique, de fazer a projeção do seu inconsciente ali para o papel, inspirado pelo sagrado. como que você consegue unir essas duas coisas? Bom, vou ver se eu entendi. Eu acho assim... Nem eu entendi, Du, você respondeu... Por exemplo, para a ilustração, às vezes, eu não tenho tanto... nem não conheço, não tenho... eu já ilustrei coisas com as quais eu não tinha intimidade com o conceito ou se fosse alguma divindade. Aí, quando é esse o caso, eu vou por uma via mais espiritual, assim, eu busco conhecer, né, bem, assim, ter um conhecimento pelo menos para entender o que que tem ao redor para poder ter um vocabulário. Porque quando eu conheço, por exemplo, Babalon já... Eu já tenho um vocabulário até natural, assim, para mim, fazer... fazer coisas que vão para esse lado, né? Eu nem preciso ir muito longe, mas às vezes já aconteceu de eu fazer... Não consigo lembrar agora, mas uma coisa que... que eu tive que dar uma pesquisada e, na verdade, eu prefiro usar um método mais cerebral mesmo que me saturar um pouco do assunto e até conseguir elaborar isso depois, assim, eu vou me saturando do assunto, digamos, ah, um deus... um deus nórdico, por exemplo, eu não tenho muita familiaridade com o paganismo nórdico. Ah, tem pessoa encomendou uma ilustração de um deus nórdico e eu me conheço muito bem. Ah, eu vou ficar em cima daquilo e vou ficar olhando... Eu gosto muito de olhar pintura mesmo, das mais personagens mesmo, né, dessas figuras, assim, vários artistas fizeram várias coisas interessantes, né? E aí eu fico me saturando e depois eu tento ficar rabiscada, e pode até sair alguma coisa, assim, que dá pra puxar. Às vezes é uma coisa muito pequena, né? Tipo assim, ah, que tal se ele tivesse um, sei lá, um cabelo de um jeito? Isso é sempre assim no sentido de expressar, né? Tipo, eu quero expressar uma qualidade, digamos que, eu tô pensando num deus específico, mas, digamos, uma qualidade de vento, assim, né? isso é uma coisa que eu aprendi intelectualmente sobre essa figura, sobre esse deus, é uma coisa de vento, tem a ver com o vento, e aí eu vou trabalhar nesse elemento, então, eu vou contornando quando é esse caso, quando eu não tenho familiaridade, quando eu tenho, aí eu busco especificamente, digamos, quando eu vou desenhar alguma pombagira, o Exu, algum Exu, 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 como eu tenho familiaridade, eu conheço, eu sei como é que você, eu busco de uma forma mais, por exemplo, um ponto cantado, uma vela, só pra tentar chamar essa inspiração. Quando você... Se for coisa que eu conheço, aí nesse caso, né? No caso de quando você tem familiaridade, acho que é até mais fácil de acessar, mas quando você vai trabalhar, por exemplo, com o deus norte, a energia desse deus te afeta de alguma forma, você se sente envolvida com aquela energia, ou vai no técnico? Não, vai no... Pode ser que... Que... Eu tô tentando... É difícil, assim, pra me lembrar das coisas, assim, do nada, mas uma coisa que pode acontecer é que eu descubro uma conexão que eu não percebia, assim, né? Então, pode ser também o que acontece, às vezes você é tomado de uma inspiração meio repentina, assim, né? Daquilo que você... Porque tem algum ponto que toca, que às vezes não tem, aí se não tiver, realmente, eu sempre... É por isso que é bom você ser bom tecnicamente, porque se você for bom tecnicamente, se você estiver dependendo sempre da inspiração genial toda vez que você vai fazer... Isso pra ilustrador, né? Se a pessoa é artista, é diferente. É só artista plástico, né? Mas pra quem é ilustrador, se você for ficar dependendo só de... da inspiração divina ou sei lá o quê, você não vai conseguir fazer nada. você tem que ser tecnicamente bom e saber reproduzir o seu próprio estilo e seus próprios... E aí você vai... Aí tem esses momentos em que aquele tema te toca, às vezes você nem percebe, mas você já está tomado, às vezes você tem que não havia mais técnico. Mas aí é aquela história, eu sei que são os meus trabalhos que têm mais alma e os que têm menos, porque... E aí muitas vezes as pessoas sabem também, porque são os que as pessoas gostam mais, os desenhos, as pinturas, que são aqueles que eu... por querer ou sem querer consegui colocar alma, espírito... Espírito, porque eu gosto de pensar no espírito, porque a minha visão de mundo é animista. Então, pra mim, tá vivo também, então você coloca um espírito, né? Você embui um espírito na obra também, mas não é toda obra que... Sempre tem a mão do artista, mas nem sempre tem aquele sopro de vida. É normal, nenhum artista consegue fazer isso o tempo todo, ninguém. Impossível, assim. É, você não tem tanto axé em você, tanta energia em você pra passar... pra sair passando pra qualquer desenho que você faz, né? Então, tipo assim... Mas, assim, eu gosto quando eu consigo com certeza expressar, seja numa via técnica, seja numa via mais inspirada. Tipo, eu tento... Do jeito ou de outro, eu tento fazer o melhor possível, assim. Só que é ecológico, quando tem essa inspiração mais profunda, é perceptível, né? O trabalho brilha, assim. Obrigadão. Lupi, você comentou, né, sobre a Cameron, eu também sou apaixonada por ela. Quando eu conheci Teleman, fui pesquisar, né? E era exatamente na época daquela série Strange Angel, eu entendi de cara com o Parsons e com ela e fiquei louca. E uma das coisas que a Cameron fazia era traduzir esse pensamento mágico do Parsons em imagens, né? Então, eles têm até alguns livros nessa dinâmica que ele escrevia, ela ilustrava e é um trabalho fabuloso. E dentro do ocultismo é bastante notória essa presença de mulheres artistas, né? De mulheres que são tradutoras imagéticas da bruxaria, do ocultismo, enfim. Aí a gente pode citar 500 mil, né? Mas Lady Frida Harris, Leonora Carrington, Remédios Varo, enfim, várias. E você também. Então, como que você vê isso? Como que você enxerga isso? Essa presença feminina massiva, né? A gente sabe que existe um elemento cultural aí, né? Das mulheres classicamente irem para as escolas de artes, enfim, principalmente na Inglaterra, mas eu acho que vai além disso. Qual que é a sua visão? Você também acha que vai um pouco além disso? Esse lugar dessas mulheres artistas dentro do ocultismo e do tipo de arte que é feito? Eu não sei se foi a Leonora Carrington, não sei se foi ela que falou, eu confundo, eu sou muito ruim, eu confundo mesmo. Eu não sei se foi ela, mas alguma das mulheres do ciclo realista dela, não do México, mas antes, na Inglaterra ainda, antes dela fugir, na França, antes dela sair da Europa, falou sobre como o ambiente artístico era um refúgio para mulheres que não se conformavam aos papéis, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também em relação ao ocultismo, porque não necessariamente sendo artista, mas a gente pensa nas mulheres de Telemann são todas totalmente não convencionais da história, né? Não só de Telemann, mas, sei lá, tudo que você for pensar é assim. A mulher tem que ser não convencional, né? Tipo assim, porque elas são os refúgios, né? Onde mais, eu acho que se tinha mulher, aquelas mulheres que faziam aquelas seâncias, né? Aquelas sessões espirituais, né? De mesa, né? Bem vitoriano, ocultismo, arte. Aí eu acho que é um acusamento mesmo, eu acho que é um espaço, era um espaço de respiro, assim. Eu acho que hoje em dia, felizmente, não é, né? Pelo menos, não em grande parte, em certa parte do mundo, você tem opções, né? Então a gente, né? Mas eu acho que é uma confluência, assim, de ir num lugar muito, pra pessoas muito, que estão muito fora mesmo, assim. A Cameron é uma pessoa muito fora, assim. Fora demais. Ela, é engraçado, eu sou apaixonada da Cameron, eu já conheço biografia dela de cabeça pra baixo. a vida dela é totalmente contrária da minha, porque eu tenho uma vida super tranquila, estável, mas é engraçado que aí nos conceitos e na arte eu me encontro, assim, muito nela, assim. Eu tenho uma visão muito como se ela fosse uma espécie de mestra mesmo, assim mesmo, né? A doa em tudo. Mas, assim, porque realmente, e também por ela ser essa pessoa, essa mulher que estava ocupando um espaço duplamente, né? Porque além de ser artista, ainda fazia um tipo de arte que, pô, ela mesma, na época dela, ela nem tentava, ela não estava tentando, assim, porque era muito fora, né? Tipo, então ela estava sendo a bruxona lá e sendo artista, ainda fazendo as artes que as pessoas tinham um pouco de medo, assim. Um pouco, às vezes muito, né? Meio, meio, você dá uma história dela, né? Também uma coisa que, às vezes, era muito, muito no lado da morte mesmo, né? Tipo, assim, ela estava sempre flertando. Então, eu acho que, eu estou dando esse exemplo dela mais, mas, eu acho que é um espaço, um espaço que a mulher encontrava alguma liberdade, assim. E aí é engraçado porque realmente conflui a arte e o alcantismo, porque são duas coisas que atraem mesmo. Aí, eu não sei, mas, realmente, eu tenho pensado muitas mulheres, né? Várias mulheres, dançarina, dançarina, artista plástico. E quando você fala da coisa da morte, da censura, né? Aí, eu lembrei da Rosalind Norton também, né? Que é outra que foi extremamente... É outra, né? E tem essa coisa mesmo que você comentou desse dark, desse obscuro que atrai também, que eu acho que acaba sendo uma coisa mesmo que nós temos reprimidas pela sociedade dentro de nós, né? Então, esse, o útero primordial, as vísceras da terra, né? Que é essa energia super dark que sempre foi muito reprimida de todas as formas da nossa sociedade que essas mulheres super corajosas colocam pra fora, né? E que, por mais que não haja uma perseguição hoje em dia, eu imagino que ainda não é, assim, a coisa mais simples do mundo fazer esse tipo de arte, né? Ser compreendida, por exemplo, no Brasil, fazendo esse tipo de coisa, não me parece das tarefas mais simples. Eu vou até aproveitar pra falar mais, hein? Rogério, traz câmera pro Brasil. Please, bring camera to Brazil. Me bota nesse esquema. Não é? Nossa, cara, eu já sou apaixonada dessa mulher. Eu também, eu tava aqui mostrando o seu quadro. Tem que ter, foi, tinha que ter uma coisa dela, né? Não é foda, porque eu vou falar isso aqui, gente, mas não fala pra ninguém. Eu fui orgulhada com aquela, com a Cameron Parsons Foundation, porque esse ano foi o centenário da Cameron, não rolou nada. Não sei, eles são mega complicados, assim. São! Era pra ter vindo a obra dela pra aquela exposição das surrealistas do México, porque eu fui lá no Tomyotaki, quase morri de tanta emoção. Quando eu descobri que era pra ter vindo um quadro dela, quase que eu surtei. E não veio porque rolo. Rolos. Eu demorei muito tempo pra conseguir falar com eles, pra pegar a ilustração, né? Pro livro do Spera e pra capa do Alamur. E assim, gente, fez cem anos dela, ela fez cem anos, foi centenário dela, não teve um ar, não teve um nada, porque, gente, só... Então, Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, te parabenizar, né? Porque a gente, Luciana, vai dar uma oficina de desenho automático na Palimpo Sexto, sábado que vem, e a gente abriu a inscrição, eu não deu tempo nem de escrever o e-mail pra divulgar. Eu só botei no Instagram e em uma hora e meia tinha acabado as vagas. E já tem, tipo, se quiser fazer mais cinco turmas, já tem gente pra fazer, esperando. muito obrigado e meus parabéns. Poxa, eu fiquei feliz, assim, como eu falei, eu tô emergindo das trevas, eu tava meio... Eu passei uns anos meio sem querer dar muitas caras, sabe, também, e aí, agora, vamos voltar nessa porra. Maravilhoso. Eu acho que você falou já muito sobre conexão de arte e magia e os princípios que movem a magia, os princípios que movem a arte e que também movem todas as formas de arte. A gente tem uma tendência, quando vai falar de arte e magia, de pensar justamente nos desenhistas, nos pintores, nos artistas visuais. A gente esquece dos músicos magos, dos escritores, de quem tá aí na literatura, de quem tá na dança, de quem tá no teatro, dos atores e atrizes que são magistas também. E aí, eu queria trazer uma seguinte pergunta pra você. Tem a ver com o que o Alan Moore fala, né, sobre a conexão entre arte e magia, no ensaio Anjos Fósseis, que tá lá no livro do Esper. Ele diz o seguinte, a arte só pode ter como objetivo expressar de maneira lúcida a mente, o coração e a alma da humanidade em todas as suas incontáveis variações para assim fomentar o entendimento artístico que a cultura humana tem do universo e de si mesma, seu crescimento em direção à luz. E ele fala isso justamente na parte em que ele começa a introduzir essa ideia de que a gente, se a gente não pode falar que a magia é ciência, se a gente não pode falar que a magia é religião, a gente tem que falar que ela é a arte, a arte primordial. Então, pela sua experiência como artista e pelo seu contato com a magia, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim. Isso é isso mesmo. E o que a gente precisa, inclusive, fazer para poder desmistificar essa história de que magista faz coisa ruim, quer destruir o outro, essas coisas todas. ou só quer fazer isso, né? Sabe que todo mundo está aí fazendo magia o tempo inteiro sem saber o que está fazendo. Eu acho, assim, eu não sei, eu acho que tem tanta coisa, eu fico, eu realmente gosto, eu gosto dessa ideia de chamar magia e feitiçaria de arte, né? Chamar, tem até, tem um pessoal que chama, né, de arte, né, de arte, né, de arte, né, em inglês, o pessoal do, eu não lembro agora, eu até fiz uma ilustração para o livro deles, como é que é o nome da bruxaria, não sei o que lá, eu não lembro qual é o nome, e aí eles chamam arte, né, e, assim, arte, eu acho que magia, feitiçaria, arte, é arte também, está no mesmo, está na mesma frequência, mesmo se você for pegar duas coisas que estão um pouco, por exemplo, se você pensar, quem manda, é um negócio, feitiçaria, 100%, 100%, 100%, isso é tradicional, 100% pé no chão e elementos, você manipula muitas coisas, isso é uma arte também, porque tem, tem, por mais que esteja, você pensa em tele, nos rituais, o magia cerimonial, está meio distante de quem manda, é, mas, é arte também, são, é a arte da feitiçaria, a arte da magia, a arte da manipulação, e a arte de dançar, a arte de desenhar, a manipulação também, então, você está manipulando, então, tem, tem essas coisas em comum, você manipula, assim, eu gosto de, eu gosto de mexer com, estou me descobrindo, uma pessoa que gosta muito de mexer com planta, de fazer, fazer pó, fazer incenso, fazer, aquelas coisas, você vai fazer banho, e eu vejo muito paralelo com estar desenhando, assim, assim, ainda mais quando você coloca isso no que você está fazendo, vale para me ajudar cerimonial também, porque tem a disposição, tem a estética, tem, tudo isso cria um, um espírito, o espírito da, daquele momento, então, assim, a arte é bem desse jeito, assim, a arte é, então, elas estão no, fluindo mesmo, eu acho que, acho que é difícil pensar que algum, algum dia a gente vai, as pessoas vão estar todo mundo de boa com magia, que não vai achar que um quer destruir o outro, primeiro porque na quimbanda, todo mundo quer destruir todo mundo, tipo, a galera é maluca de fazer engraçado, mas também, gente que, de outras, outras vertentes também, tipo, a galera usa para fazer merda, normal, né, só que você, depois você aguenta o B.O., né, é, não, super normal, a questão é, assim, é, a gente está inserido numa cultura, acho que a gente é muito, é, juninho ainda, né, você falou que, muito recentemente, começou o movimento ocultista no Brasil crescer e tal, a gente pensa que na Inglaterra está lá 200, 300 anos acontecendo, né, então, a gente ainda é muito juninho, e o fato de sermos juninhos, ainda traz esse estigma, né, de que você declara magista e o seu vizinho coloca santinho de, de igreja evangélica, debaixo da sua porta, como aconteceu comigo. Mas isso, é difícil, nossa, eu acho que a gente, o substrato, o substrato cristão é muito forte. Demais. Não, porque na própria magia, em vários tipos de magia, até na Kimbana, tem muita coisa, elemento cristão. Ok, mas ao mesmo tempo, esse substrato de pensamento cristão das pessoas, tipo, aqui, cara, aqui. Como se uma coisa te conheça a outra. Às vezes, é comum aqui, eu tapo andando na rua e a pessoa fazer assim, ó. Aconteceu algumas vezes já, já aconteceu outros incidentes já comigo. Tipo assim, o povo aqui é muito católico em Terezópolis, aqui é super, tem igreja, tem igreja que tá toda a delada, né, super acerta, tem um monte de monastério, novice, noviciata, todos cheios de ordens católicas, enfim. Então, assim, a galera tem, às vezes você nem precisa, desde criança, essas coisas, as pessoas sempre me acham estranha, desde criança, então antes de eu ser um, ter o meu visú de hoje em dia, que é mais, obviamente, mais óbvio, assim, né, broxona, as pessoas já me achavam esquisita, tipo assim, já tinham as reações das pessoas, entendeu? Primeiro que eu acho que tá assim, quando a pessoa é magra, é bruxa, eu acho que tá com ela, as outras pessoas parecem que sentem, sabe? E as pessoas têm medo dessas coisas, eu acho que nunca vai ser, é do normal, eu acho que o importante é não dar espaço para as pessoas quererem ser, pô, querer ser escrota, tipo assim, uma coisa é ser beleza, você não entende, aí você meio que faz sinal da coisa, outra coisa é só querer escrotizar a pessoa, né, querer encher o saco, querer inferir na vida dela, querer, sabe, de alguma forma, que acontece muitas vezes, especialmente com o povo de terreiro aqui, mas não só, né? Imagina que você com turbante deve ser o tempo inteiro, é turbante que chama, eu falei turbante, mas eu não sei se é turbante que chama. É, não é turbante, mas é o tempo todo, especialmente se eu tiver de turbante branco, é pior. Ah, é por causa da associação com banda, com candomblé, né? Não, é a associação com terrorismo, com Bin Laden. Ah, sim. Entendeu? No Brasil. Quando eu estou com os coloridos, geralmente eu acho que é estético, ou fazem sinal indiano para mim, entendeu? Ah, gente, pois é, então assim, eu acho que a gente pode esperar, na melhor das hipóteses, que as pessoas tenham, em algum momento, um pouco mais de pudor, né? Volte até, talvez, de ser, de ser escrota, né? Guarde para si um pouco, assim, mas, mas eu acho que, eu acho difícil, as pessoas adoram ter um vilão, adoram ter um medo, medo da bruta, medo do bruxão, aquele cara esquisito, de turbante, alguma coisa lá dentro, esquisita. as pessoas gostam disso, elas gostam de ter o outro, de ter o adversário, né? Que o diabo é o adversário, o adversário da humanidade. Eu posso comentar aí um pouquinho, sobre esse assunto? Não posso deixar, eu estou aqui me segurando, para começar a comentar. O primeiro que o Fossil Angels, que eu traduzi lá no meu blog, também com um amigo meu, é, para mim, um dos textos mais importantes, sobre magia desse século, e talvez, de contar vários séculos aí, é um manifesto, realmente que acho que todo mundo deveria conhecer, do Alan Moore. E outra, e outra é que, para você entender como é que arte e magia se relacionam, basta você pegar cada forma de arte criada pela humanidade e ir lá na origem. Então, você vai pegar a pintura, você vai chegar na arte rupestre, a arte rupestre é feita em cavernas para a iniciação xamânica. Você vai pegar esculturas, as primeiras esculturas que você tem notícias são da deusa mãe. O teatro, lá na Grécia Antiga, veio de rituais magísticos. E a própria religião, a própria ciência, se você voltar lá atrás, você vai acabar chegando a alguma forma de xamanismo. Os primeiros textos do hinduísmo eram textos sobre ritual com fogo. A literatura começou lá assim. Então, é só você conhecer a história para você entender que lá atrás era assim. E conhecendo a história, você vai entender também que a religião também veio da magia. Não tem por que você você ficar achando que quem está fazendo magia está no mal, está no... Sabe, uma coisa fora do comum. Isso é questão de falta de conhecimento para mim, pelo menos na minha opinião. É, eu acho que não tem muito como ir contra... Não tem jeito porque a maioria das pessoas vai ser ignorante sobre muitas coisas. Não quer dizer... Não diz nada sobre o valor da pessoa, claro, mas assim, essas noções que a gente tem são muito de nicho, né? A gente tem muito de nicho, tipo... Até artista é, porque todo mundo adora falar sobre a arte, sobre ser artístico, sobre não sei o que, mas ser artista mesmo é uma coisa... Pô, além de tudo, você tem que poder, né? As pessoas, no geral, têm que trabalhar para não passar fome, né? E artista é meio difícil com isso, se você não tiver... É meio que uma casta, né? Então, a gente aqui no... Que está dentro de ocultismo, das várias vertentes, tipo uma casta, uma coisa quase que... Muito pequena, né? Pensa no tanto de crente que tem, que você sabe. Então, assim, infelizmente é... Bom, felizmente, assim, eu não sei se eu... Eu não sei, eu sempre... Acho que quando... Eu sempre tive uma certa apreciação de ser considerada esquisita e diferente a onda desde criança, então, tipo, eu meio que não tenho muito apreço pela ideia de normalidade, assim, não sabe? Aproveitando um pouco aqui para fazer uma pergunta que não é dos membros da mesa, né? É de um participante, da Dessa, na verdade, e já deixar a dica. Para quem participa do projeto Menry, consegue assistir essa gravação, no dia da gravação e fazer perguntas como a Dessa fez. E a Dessa fez uma pergunta para você, Lupe, ela pergunta o seguinte, Lupe, você sente que ter participado dessas ilustrações te ligou a Bábalon de diferentes formas, mesmo durante ou fora do processo criativo? Ela está perguntando se no processo me fez chegar... Exatamente. de uma forma diferente do que você já tinha uma conexão com Bábalon. Se à medida em que você foi desenvolvendo, você se conectou com ela de uma forma diferente? Mesmo durante o processo de criar e fora também? Não, porque vai refletindo, né? Tipo, é difícil você ficar imune. Tudo que você faz, tanto na magia quanto na arte, te muda. Muda o artista e muda a pessoa. Bom, se você está fazendo magia para alguém, né? Mas muda você, mas muda outra pessoa também. dependendo da intenção, né? Mas, assim, eu sempre vi isso dessa forma, assim, sabe? Tipo, eu não... Eu me deixo, assim... É sempre uma compreensão diferente que começa no racional e vai para o intuitivo, assim, muitas vezes, sabe? Então, fazendo durante o processo os entendimentos vindo com o desenvolvimento da coisa e ressoando depois, né? Porque, para mim, sempre assim, tudo que eu acabo... Não todo trabalho. Tem os trabalhos que eu faço mais automático. Esses trabalhos que têm mais... Mais... Como é que falei? Têm mais consistência, têm mais vida, né? Eles não... Eles não passam por mim em colunis, né? Eu faço e é uma coisa que me muda um pouquinho de pouquinho em pouquinho. Como alquimia, né? Então, esse caso, esses trabalhos, todos, todas, assim, tudo que eu já fiz que tem a ver com o Babalon foi... Foi um negócio que no começo eu estava assim e no final eu estava assado, né? Então, tipo assim, teve uma mudança de A para B, assim, mesmo que seja no nível de uma compreensão muito pequena, porque você vai construindo o que seja de pouco em pouco você vai... abrindo o horizonte, você vai construindo a relação, você vai acumulando essa energia e essa capacidade de entender intuitivamente e fisicamente até a energia, né? Então, assim, não tem como o trabalho passar em colunis. Nesse caso, especificamente, sim. O que você mencionou porque eu separei umas imagens. Se eu quiser, a gente coloca aqui na tela se você puder fazer uns comentários. Tá, tá, foi eu. Peraí, vamos lá. Tá aí? Essa é a capa, né? Essa é a capa maravilhosa. Essa é a capa da versão brasileira, né? Que vai sair agora, deve estar na gráfica agora, né? Então, questão de... A capa brasileira... Não, a capa brasileira tá melhor mesmo. Não é puxando o saco, não, do Brasil, não. Capa dura ainda. Ah, capa dura, que legal. Mas, assim, eu não lembro se a Georgia colocou isso no... Nem sei se era pra estar falando isso. Essa ideia da capa é dela. Foi dela. Essa é dela. As outras, não. De dentro, fui eu. Mas essa aí foi o sonho que ela teve. E ela me descreveu e eu fiz... E eu... Eu sou uma pessoa... Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa muito fascinada com o deserto. Eu gosto de paisagem desértica e tal. Eu desenho muito paisagem desértica. Em várias coisas minhas tem paisagem desértica. Com sol, uma lua, uma coisa... Eu não sei, porque eu gosto e ela me contou esse sonho e foi um casamento perfeito, assim. Essa... Eu gosto muito dessa ilustração. Gosto pra caralho dessa ilustração. Essa é uma... Além de eu usar uma tinta nela que eu amo, mas que é mais difícil de achar. Então, assim... Eu gosto dela duplamente, assim. É muito massa. E esse... Tipo assim, né, cara? Você vê... Você vê... Eu acho que dá pra ver na ilustração, né? O que tá rolando. Tipo assim, que pra mim é uma imagem poderosa. É uma imagem que eu tenho em sonhos. É uma imagem... Eu já tive sonhos desse tipo, assim. Então, eu sei que é uma imagem... Foi legal porque... Foi como se ela estivesse me falando uma coisa que eu... Que eu já sonhei. Entendeu? Então, tipo assim, não foi nem estranho pra mim. Na verdade, foi familiar, assim. E essa capa aí, essa ilustração é uma das favoritas. Aí tem as outras. Eu vou dar uma passadinha. Se você quiser... Eu tenho todas as do livro. Então, eu vou mostrar pro pessoal que tá assistindo. Aí você faz um comentário de uma... Das que você gostar mais. Essa aqui... Aí é o dela. A minha ideia, assim, com esse aí... Tudo que eu faço que tem a ver com o Vabalão tem a ver muito com o gnose da carne, né? Então, eu sempre gosto desse conceito. Então, sempre tem uma transformação da carne no desenho em outra coisa. Eu gosto muito da transformação. Metamorfose. É um tema que eu tenho que eu gosto, assim. No sentido das formas, né? E no sentido do que que tá acontecendo mesmo, né? Então, é sempre muito isso aí, né? Tipo, formas e o corpo tá sempre... Sempre sugerindo a ação uma ação que é espiritual, na verdade, né? Então, assim... Resumindo. A gente deixou ainda caprichado colocando em página limpa, inteira, na abertura de cada poema. Então, ficou uma... Ficou bem caprichado. Você vai gostar muito do resultado. Ô, Marcelo, dá pra ser... Ah, você tirou. Não, é porque ela falou muito sobre técnica, né? E aí, vendo essas imagens, a gente vê um exemplo de como, muito provavelmente, por ela ter essa técnica apurada de tantos anos com essa prática de ilustração e desenho, que ela consegue fazer essa transferência da inspiração direto pra imagem final de uma forma mais fiel, mais simples. Talvez se ela não tivesse essa técnica no meio do caminho, uma técnica meio... meio... mais ou menos. Ela não ia conseguir. E ali... Eu sou famosa em belas artes, né? Então, não sei todo mundo aí, mas é assim, tipo, você... Eu aprecio muito a arte final ali, os traços, né? Aquelas coisas ali. Então, as imagens que passaram, assim, você vê como tem técnica ali e como isso pra mim te facilitou chegar à inspiração, né? De repente... Isso que ela queria dizer também ali quando ela tava falando de técnica. É, é isso mesmo. Eu sou dessas... Eu sou da chata. Eu sou da chata que fala assim, ó, você tem que aprender a desenhar, aprender a desenhar. Vou dar uma aprender a desenhar primeiro, aprende a desenhar depois que é inventar. Eu falo porque eu dei muita volta, assim, me negando a aprender a desenhar direito, entendeu? Tipo assim, eu falo pra experiência própria quando eu pensei... Só que, sei lá, como eu comecei meio cedo, isso aconteceu eu já era adolescente ainda, mas vou aprender a desenhar direito porque eu não aprendi a desenhar na faculdade. Eu já fiz a avó. A faculdade foi faculdade de design, não tinha muito... Tinha quase nada de desenho, né? Então, assim, era outra coisa. Então, assim, pegar a técnica, internalizou a técnica, o resto vai, o resto flui. Tem que ter a paciência pra construir a parte mais chata, mas quando você chega nesse ponto, fica mais fácil. Tem muita gente que fica frustrada e desiste, mas desiste antes, de chegar nesse ponto, mas tem que insistir. Tipo assim, ainda mais que a gente fica impaciente e às vezes demora, porque eu comecei a trabalhar mais nessas técnicas faz 10, 11 anos. Antes disso, era bem diferente pra trabalho. Apesar de ter sempre sido apoiada em linha, né? Eu sempre gostei muito de linha, desenhava quadrinho, era linha, mas era diferente, né? Então, quando eu... Quando o meu estilo ficou mais maduro, foi por quê? Foi porque eu percebi que eu tava tendo facilidade pra executar as minhas ideias, assim. Essa coisa do nanquinho, o bico de pena é uma técnica muito difícil. Então, depois que eu aprendi o bico de pena, aí pronto, foda-se, tudo é fácil, assim. Porque é chato o bico de pena, é chato, você tem que ter a mão muito delicada, você não pode por força. Então, assim, eu passei daquilo, ficou muito mais fácil pra mim fazer outras coisas. Mas, tive que insistir nessa questão de ficar boa na técnica até a coisa sair. E agora, falta a pergunta mais importante, né? Como é que a gente te acha? Ah, eu tenho várias... Ah, gente, eu tô na internet desde 98, né? Eu já tive tanta coisa, alguém aí lembra do Fotolog? Fotolog, cara. Uma foto por dia. Uma foto por dia, esse era, você não era prêmio, se você fosse prêmio, você podia ouvir até uma vez que eu paguei, eu até, tipo, botava várias fotos por dia. Esperar de madrugada pra conseguir criar conta. Cara, ai, meu Deus. E assim, hoje em dia eu fico assim, ah, eu queria era ter menos coisa, mas assim, eu tenho meu site, né, que finalmente tá no ar de novo, mas assim, é um portfólio, corrido, assim, não tem muita coisa, eu tô precisando, eu tô precisando acrescentar uma sessão de sobre, né, de informação, mas assim, o meu portfólio, né, que é luciferos.com, o último U é um V, na verdade. E aí lá tem todos os links, aí eu tenho o Instagram que também é luciferos, o Instagram é luciferos, o Twitter é luciferos, o Facebook, eu acho que é Lupe Vasconcelos pra minha página, lupe.vasconcelos. Pra quem ainda usa, Facebook, tá lá ainda, né? Eu acho que eu tenho o TikTok, mas nem sei, faz assim, uns meses que eu nem, é isso mesmo, luciferos. É, é isso, tudo com luciferos, aí você vai achar, vai ter, tá lá. Meu Instagram, acho que é... E dá pra comprar suas artes também, né? E dá pra comprar arte. Pô, não se preocupe, pessoal, Barbie, depois você pega, pra quem tá assistindo, vai tá aqui na descrição, todos os links pra... É, eu tenho um site, eu tenho no Colab 55, né? Colab 55, que vende pôster, no Brasil. E aí eu tenho um imprint, né? Uma lojinha no imprint, que é gringo, né? E aí é mais caro e tal, dólar. Eu tô meio que me organizando pra ver se eu consigo ter uma opção de print, de loja e tal, no meu site. Ainda fica assim, porque eu tinha um fornecedor, um pessoal que fazer pra mim, de confiança, que fechou e bagunçou. Mas eu tô meio que planejando pra ter uma lojinha no meu site também, que aí eu posso vender uma coisa assinada, né? E tal. Um chiclet, um imprintzinho melhorzinho. Mas eu tenho lá o Colab 55 Luciferos, que tem... É tudo tamanho pôster, é maior, mas tem vários... Tem aquela arte famosa, aquela babalô famosa, né? Do fundo vermelho, tem nesse site. Então, assim, é um pôster legal, assim. E aí é isso. E aí eu fico muito no Instagram, é onde eu tô mais. Quem quiser acompanhar minhas aventuras, é mais no Instagram mesmo. Pô, fantástico. Foi maravilhoso. Tô conhecido. Conheci tua obra diagramando, né? O livro, e agora esse bate-papo foi muito massa. Poxa, foi muito demais. Eu acho que eu vou de trás pra frente. Eu vou falar primeiro o Rogério, que aí ele já fala do curso também, como é que funciona pra quem tá assistindo agora. Vai ficar gravado, vai ter várias turmas. Então, vamos começar pelas considerações finais e de trás pra frente. Então, Rogério Betoni, considerações finais. Já vi ele falando que ele já instituiu que vai ter várias turmas, né, Lu? Vai ter, vai ter várias turmas. Ela acabou de sair, Caíra. Enquanto ela volta, eu vou falar. A gente bolou uma oficina de desenho automático, né? A gente tá com essa ideia desde o projeto de SPAR. E chamei a Luciana tem alguns meses e a gente vem elaborando essa ideia ao longo do ano. Então, vai ter essa oficina agora. É uma versão pequena, assim, pra gente sentir como é que vai ser. São dez vagas só. E depois dessa, a gente vai lançar uma próxima. Mas é uma oficina de três horas. Ela vai falar sobre o SPAR, sobre a Cameron, né? levar a história do desenho automático a partir dos dois. Falando da técnica e ter um espaço de experimentação também. Quem não entende nada de desenho pode fazer? Qualquer pessoa. Eu, inclusive, vou estar lá fazendo e eu só sei desenhar palitinho, como o... E como é que a pessoa acha isso? Quem tá assistindo agora, qual o link? Como é que o cara procura isso no futuro? Oficina Palimpsestos, sempre. OficinaPalimpsestos.com.br ou lá no nosso perfil do Instagram. Cara, maravilha, Rogério. Obrigadão por você ter participado também, que era sempre um prazerzão de você estar aqui. Eu que agradeço sempre. Eu que agradeço. Vamos lá. Vou de trás pra frente. Então, Bárbara Nox, considerações finais. Ah, eu acho que foi um episódio muito bacana. Será que a gente assustou a moça, não é? Caiu, não é? Escreveu. Falou que ia ter várias turmas, mas ela... É, ela saiu. Coitada, né? Eu não quero, eu não quero várias turmas. Mas, então, eu achei hoje um bate-papo muito bacana mesmo. A Luciana realmente é uma grande artista e é daquelas coisas, né? A gente admira tantas pessoas que são de outros lugares ou que são de outras épocas e, às vezes, a gente tem dificuldade de reconhecer o nível do que está aqui agora, né? E eu acho que o trabalho dela é desse, é dessa natureza, né? Dos trabalhos que a gente admira, que eu admirei, que eu admiro em tantas outras mulheres, né? Eu vejo essa mesma qualidade, essa mesma diferença, essa mesma característica especial no trabalho dela. Então, pra mim, hoje foi realmente incrível. Mais uma vez, né? Falando de Babylon e de como este culto é tão venusiano e lunar, que é uma coisa maravilhosa, que a gente depende de tanto no santuário. Então, a gente busca sempre trazer essa pegada da deusa, do que é natural, do que é instintivo, e eu acho que isso dialoga muito também com a arte. Então, no fim, tudo casa muito bem e é muito bom falar de Babylon sempre. Então, quem também tiver interesse em Babylon, no culto à deusa, quiser conhecer mais, pode procurar a gente no santuário de Babylon, nosso site é babalon.com.br. A gente também tem grupo no Telegram, no WhatsApp, a gente está no Instagram, tudo com o arroba santuário de Babylon. Muito obrigada pela oportunidade de trazer a Luciana hoje, Marcelo, e boa noite todo mundo. É sempre um prazer ter vocês. Thales Rezevedo, considerações finais. Concordo de inúmero grau com a Bárbara, foi um episódio fantástico, a Luciana tem uma obra já de longa data que permeia a internet, toda a comunidade telêmica brasileira, e como a Bárbara falou, a gente precisa olhar a galera que está aqui fazendo o trabalho e acho que a Luciana traduzi isso muito bem. Então, achei ótimo e a gente conseguiu falar de várias vertentes, de várias, facetas do trabalho dela, então foi muito bom. Luciana, ótimo, espero poder vê-la novamente aqui no boteco com a galera. Gente, eu voltei, meu celular deu pau aqui. É os Illuminati, a hora que a gente vai falar de vários cursos, eles caíram. Nunca aconteceu isso, gente, já sabe, nunca aconteceu isso, aconteceu agora. Voltei. Então, vamos lá. Rob Sobele, considerações finais. Eu acho que tudo que se relaciona à arte e à magia é sensacional. Temos aqui uma expoente desse tipo de trabalho e isso é muito importante, que as pessoas conheçam o trabalho dela, conheçam o trabalho de outros artistas, como o Rogério mencionou, músicos, escritores e assim por diante, porque eles expõem na arte coisas que só nós sentimos, só nós vivenciamos e isso é único. Assim como tem os artistas profanos que expõem a sua arte, a gente tem que valorizar os nossos artistas também, os artistas ocultistas, sejam homens, sejam mulheres, sejam da comunidade LGBTQIA+, sei lá como fala isso e assim, eu acho muito importante a gente ter essa exposição dos nossos artistas e conhecer o trabalho deles, porque é fundamental para a magia e para a arte essa conexão. Bom, quem é telemita e gosta de magia noquiana pode entrar em enoquiano.com.br e nós temos um trabalho lá, nós temos um grupo que aceita quase todo mundo e nós temos também uma visão um pouco mais usiriana, quem gosta mais do judaico-cristianismo e quer trabalhar com anjo e demônio de uma pegada muito mais tradicional, acesse o lemegueton.com.br e a gente tem essa pegada mais salomônica, mais judaico-cristã lá também. Valeu, Robson. Rafa Raiz, considerações finais. A Lupe falou que está na internet desde 98 e eu estava pensando que eu acho que eu também estou na internet desde 98, acho que o Caramblade, tem um mundo de RPG chamado Caramblade, foi assim que eu conheci o Del Debe, está lá. E você acha isso e muitas outras coisas aqui no raph.com.br. Obrigado. A gente é do tempo da internet a lenha, cara, ficou faltando. O Thiago hoje não pôde, ele sentiu muito, pediu para pedir desculpas porque ele adora o tema e ele está no morte súbita desde 96, que é o site mais antigo de ocultismo do Brasil quando era ainda até o net, sei lá, os antidiluvianos do Mayhem. Paulo Jacobina, considerações finais. Quero agradecer ao Lupe pelo prazer de tê-la aqui conosco, pelo prazer de podermos ter contato com a sua arte e no Penda de Afiar a gente compreende a arte como a capacidade de tocar a alma e fazê-la refletir sobre a sua existência. E uma ótima forma de você entrar em contato com a sua alma é por intermédio dos estudos da prática filosófica que você encontra no canal do Penda de Afiar. youtube.com barra pedra de afiar. E se você, assim como eu, também gosta de ler, vai no Clube de Autores e procura pelo meu nome, Paulo Jacobina. Lá você vai encontrar seis dos meus livros. Bons estudos e até a próxima. Ó Lupe, eu queria te falar que foi um prazer ter editado o Aproximando-se de Babalon. Ele vai ficar um livro show de bola. Vocês vão curtir muito. E foi maravilhoso ter você. Deu as suas considerações finais. A gente queria agradecer. Eu queria pedir desculpa pelos problemas técnicos, né? Meu celular que tá esquentando muito. Mas assim, eu queria agradecer. Fiquei, tô muito contente de estar aqui. Eu tô achando muito legal. Como eu falei, eu tava um pouco, eu passei uns anos assim, um pouco reclusa e tal. Meio assim, não participando de muitos eventos e coisas. E eu tô gostando porque eu tô percebendo que tá rolando um clima diferente assim, sabe? Nascendo. Tá rolando muita coisa, tá rolando muito livro, tá rolando muito, né? Tá muito assim, mais frenético e eu tô curtindo e eu tô muito feliz de estar aqui. E eu adoro falar de arte, não pode me chamar pra falar de arte, pode me chamar pra falar de magia, de bacharia, tudo que for. Eu tô sempre disposta, tô sempre... Porque é uma coisa que sou eu, né? Minha vida, minha alma, tudo é arte. Então, assim, pra mim, pra compartilhar isso é a melhor parte, né? É a melhor parte disso. Então, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Quem gostar de participar da oficina, vão ter, né? Acho que vai ter milhões de edições aí, né? Várias turmas. Várias turmas. Rogério já... Com certeza. A gente vai soltando isso, mas, assim, muito obrigada por terem me chamado. E é isso. Pô, maravilha. Só pra você lembrar, essa entrevista, acho que 390 ou 389, alguma coisa assim, né? Então, você falou o que tava acontecendo, a gente, desde o começo da pandemia, foi juntando e vai junto. O Rogério já veio várias vezes. Então, como você já veio aqui, pode vir de novo. Então, a partir da próxima, já pode participar. Então, se você que tá assistindo agora, desde o 90, a gente inova hoje. E dá uma espiada, a gente tem uma sessão só de arte, artista e músico que a gente entrevistou. Então, tem, bom, 390 entrevistas desse naipe. Então, dá uma fuçada, porque tem muita coisa legal. Assim, a gente chegou a quase 800 horas de conversa, de magia, de tudo que você puder imaginar. Então, tô agradecido. Quem já viu, quem não viu, segue o canal, dá o like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.